Com a proximidade do fim do ano, a situação do hemonúcleo em Umarama fica ainda mais preocupante. É que neste período são mais comuns as viagens de férias e devido ao constante movimento das rodovias, também é mais comum o risco de acidentes, o que por sua vez aumenta de forma considerável a necessidade de mais sangue. O número de doadores diminui e aumenta o número de acidentes de pessoas internadas que necessitam de sangue. Então, neste período do ano, como não é inverno, diminui o número de doadores e aumenta a necessidade de atender os hospitais. Em todo o estado, o número de doadores voluntários diminui cerca de 50% nesta época. Cláudio destaca que há casos de pacientes que necessitam de 20 bolsas de sangue e isso representa a coleta de todo um dia. É importante lembrar que qualquer pessoa pode ser doadora e todos os tipos de sangue são bem-vindos. Eu sempre digo e repito, o universal é o O negativo, que serve para todos os pacientes, mas todo tipo sanguíneo é importante. Nós estamos necessitando de todos, todo tipo sanguíneo é importante e todo sangue é importante. Quem que pode ser doador? Hoje, 16 e 17 anos, acompanhado dos pais, até 69 anos, acima de 50 quilos, não estando amamentando, gestante, tomando medicamento controlado, hipertenso, deve procurar o imunúcle. Salvar vidas, né? Tem muito acidente na estrada aí, então sempre os hospitais estão precisando de sangue, né? Então, convidaria o pessoal aí para vir doar sangue, né? Pelo menos três, quatro vezes ao ano, né? Que é o normal, né? Ah, sempre é bom, né? Poder ajudar quem precisa. O imunúcleo de Umarama está à disposição de doadores de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e no terceiro sábado de cada mês, das 8 às 17 horas.